Flamengo pode perder atacante artilheiro. Clube dos Emirados Árabes apresenta proposta para empresário. Marcos Braz fala sobre o caso Pedro. Flamengo conhece o adversário das oitavas da Copa do Brasil. E amanhã tem Thiago Maia e Pedro novamente na equipe da despedida de Gerson. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho. Você se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes, assiste até o final porque tem muita informação nesse vídeo. Mais uma vez recebendo o meu amigo Mauro Santana, o locutor bacana, que fez aqui a live do sorteio das oitavas da Copa do Brasil. Mauro Santana, além do clube que o Flamengo vai jogar, o ABC, a primeira aqui no Maracanã, e decide em Natal, aí tem muito torcedor que vai falar assim, pô, mas tem que esperar até dezembro para jogar? Calma, Natal no Rio Grande do Norte. Eu já vi muita piada nesse sentido. A primeira que vai ser no Maracanã entre os dias 28, 29 e 30 de julho, e a segunda em Natal, no Rio Grande do Norte, entre os dias 4, 5 e 6 de agosto. Mas tem uma maratona nisso daí, hein, Mauro Santana? Tem sim, porque com a confirmação desses dois jogos, eram as duas únicas datas, as duas únicas semanas em que o Flamengo não jogava no meio da semana. O mais provável é que a Globo coloque essa partida para ser na TV aberta, dessa forma os jogos serão realizados nas quartas-feiras, dias 29 de julho e dia 5 de agosto. Dessa forma, o Flamengo vai jogar meio e fim de semana a partir desse jogo. Dia amanhã, desta quarta-feira, diante do Fortaleza, são 16 jogos até o dia 22 de agosto contra o Ceará em Fortaleza. Ou seja, em 59 dias apenas, o Flamengo vai realizar 16 partidas, o que dá uma em menos de quatro jogos, de quatro dias, perdão, de intervalo. Não deixa de ser uma maratona muito grande. Haja elenco! Isso aí você está falando entre jogos de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América, né? Logo quando acabar aí, Copa, como é bom, Libertadores. Logo quando terminar a Copa América, o Flamengo já tem aí dois jogos contra o Defensa e Justiça, adversário das oitavas da Libertadores. O primeiro jogo fora de casa na Argentina e o segundo jogo no Maracanã. E aí já tem Bahia, tem Internacional, tem São Paulo, tem Corinthians e tem os dois confrontos aí contra o ABC de Natal. Então é uma maratona realmente. O Flamengo vai precisar se preparar. E tem outra coisa, pode ficar pior. Pior, melhor, vamos dizer assim. Porque se o Flamengo se classificar, a gente torce para que ele se classifique. Claro! Tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, essa data posterior ao dia 22 de agosto, dia 25 de agosto, por exemplo, uma quarta-feira, Flamengo, teoricamente, jogaria a primeira partida das quartas de final. É a data do jogo de ida das quartas de final com o jogo de volta dia 1º de setembro. Ou seja, Flamengo avançando nas competições, vai continuar jogando meio e fim de semana e ainda tem dois jogos a cumprir o do Brasileirão. E ainda tem o seguinte, Maru Santana, setembro, outubro e novembro, voltarão aí as eliminatórias da Copa do Mundo e o Flamengo vai perder jogadores para as seleções. Por falar nisso, tem um assunto, Pedro, porque o Marcos Braz participou lá da Flá TV e disse o seguinte, não tem por que soltar o Pedro. O Flamengo investiu aí 13 milhões de euros, paga o salário do jogador e o clube não vai liberar o Pedro. A gente pode colocar esse assunto aí como encerrado, Maru Santana? Só quando houver o parecer do Superior Tribunal... Mas já está no STJD, né? Exatamente, o Flamengo deu entrada com um pedido de apreciação, né? Uma consulta, vamos dizer assim. O Flamengo diz, olha, a seleção olímpica não vai jogar em datas FIFA. O clube só tem obrigação de ceder o jogador para datas FIFA. Então, a gente entende que o Flamengo não precisa liberar o atleta, não tem obrigação de liberar o Pedro. Estamos corretos? E aí se o STJD disser, não, vocês estão corretos. O Flamengo não vai ceder. E é o que deve acontecer, porque a regra é essa. Mas não se pode esperar o correto do STJD. O Flamengo quer um respaldo jurídico, uma segurança para escalar Pedro nos jogos durante as Olimpíadas de Tóquio. Então, vamos aguardar aí. Mas o Marcos Brás foi bem enfático, falou que não vai liberar. Pronto, e acabou. E a CBF que pode aí espernear. Bom, falando do jogo de amanhã, o Flamengo enfrenta o Fortaleza. É o ex-clube do Rogério Senne, com o retorno de Pedro, 100% recuperado, ele que estava aí em quarentena, e o Thiago Maia após sete meses. E quem vai passar o bastão para o Thiago Maia vai ser o Gerson, né? Hoje nós tivemos imagens aí do último treino dele com a camisa do Flamengo. E amanhã ele se despede contra o Fortaleza. O que precisa aí para o Thiago Maia é a confiança, né? Quando você tem uma lesão grave, uma reconstrução do joelho, é preciso voltar aos poucos, ter confiança para disputar uma jogada e outra. Agora é um jogador que vai contribuir muito, né, Mauro? Inclusive, ele está sendo preparado para ser um substituto natural dentro do elenco para o Gerson. Lógico que isso vai levar tempo. Acredita-se que apenas em agosto ele terá condições plenas físicas, porque ele ficou muito tempo inativo. Então agora há todo um trabalho de reforço muscular e de recondicionamento físico para que ele possa suportar 90 minutos. Então, nessa primeira partida, não pense que ele vai chegar para decidir o jogo. Não. Ele vai ser colocado, se o Flamengo, dentro das circunstâncias da partida, ou seja, esteja o jogo controlado, o Flamengo de preferência na frente no placar, e aí ele vai ser colocado nos minutos finais para começar a sentir o jogo propriamente dito. E aí, paulatinamente, gradativamente, ele vai sendo aproveitado com uma minutagem maior nas partidas seguintes. Ele não reclamando de qualquer tipo de incômodo, de qualquer tipo de dor, vai continuar sendo aproveitado durante todo o mês de julho. E isso acontecendo a partir de agosto, efetivamente, ele já poderia ser aproveitado, aí sim, como titular. E, lógico, também tem a questão técnica. Você falou da questão da confiança, mas ninguém acha que ele vai chegar, vai voltar arrebentando. Porque é longo o período, ele também carece de ritmo de jogo, e é justamente isso que ele vai tentar ganhar agora, entrando no decorrer das partidas. E é preciso o torcedor ter um pouquinho de confiança e de paciência, né? Com o Thiago Maia, que é um grande jogador. Mauro Santana, nossa principal informação do vídeo. O Flamengo pode perder o seu artilheiro. Rodrigo Muniz. Não foi com o Genk, clube belga, por questão de... alguns... Foi questão salarial. Foi questão salarial. Porque já tinha acertado tudo com o Flamengo. Isso. O Flamengo, inclusive, já tinha aceitado a proposta do Genk. Agora, um clube dos Emirados Árabes, a gente sabe que os árabes têm muita grana, o Alnás, já chegou fazendo proposta para representantes do atleta. E eles chegaram, inclusive, a negociar diretamente com o Rodrigo Muniz. Não passou pelo Flamengo. O Flamengo está atento, acompanhando tudo. E a informação do Vene Casagrante, do jornal O Dia, é que os representantes do Rodrigo Muniz fizeram uma contraproposta para o Alnás dos Emirados Árabes. Você tem aí os valores, Mauro Santana? Sim. Inclusive, a proposta inicial do Alnás já tinha sido bem maior que a do Genk, que na época ofereceu 120 mil euros por ano. E eles acharam muito pouco. Eles fizeram isso com base do que hoje o Rodrigo Muniz recebe do Flamengo. Ele foi um dos poucos jogadores que não tiveram o seu contrato reajustado. Ainda recebe o salário de base. Hugo Souza, Ramon, que voltou até para o sub-20, Mateuzinho, o João Gomes, todos esses jogadores tiveram o seu salário reajustado. O Rodrigo Muniz, até agora, Neca de Pitibiriba. E aí, dentro dessa proposta, que já foi uma proposta bem mais elevada, foram 500 mil euros por ano. Mais de quatro vezes o que o Genk tinha oferecido. E eles fizeram uma contraproposta de um milhão e meio de euros por ano. Aí, mais de nove milhões de reais. É um salário que dá para ficar rico, né, Mauro? Claro. Cara, se os árabes chegarem a esse valor, vai ficar irrecusável. Agora, é preciso chegar também junto com a proposta do Flamengo. Tem que combinar com os russos. Se espera quanto aí para faturar com o Rodrigo Muniz, Mauro Santana? Olha, está descartada aquela quantia anterior que foi oferecida pelo Genk e aceita pelo Flamengo de quatro milhões de euros e mais um milhão de euros em duas parcelas em caso de bonificação por cumprimento de metas, por alcance de desempenho. Então, pelo menos a conversa que eu tive internamente com uma pessoa muito ligada no departamento de futebol, no mínimo, para começar a conversar, o dobro desse valor. Então, os caras que quiserem abrir mesmo negociação vão ter que oferecer no mínimo 10 milhões de euros. E isso também, né, envolvendo bonificações futuras para que possam animar o Flamengo na negociação envolvendo o Rodrigo Muniz. Então, o que eu acho pouco, né, Mauro Santana? Eu acho o Rodrigo Muniz um grande jogador, vai se tornar aí um dos maiores centro-avantes do futebol brasileiro e eu acho que o Flamengo vai fazer besteira e se negociar esse atacante na pressa ali, na pressão. Já tem o dinheiro do Gerson, dá para equilibrar aqui, puxa dali. Não tem necessidade de vender. Não tem necessidade de vender o Rodrigo Muniz. Foi só o Rodrigo Muniz não ir para o Genk e fazer gol no Curitiba, no Campeonato Brasileiro, enfim, para valorizar ainda mais. Esse jogador sendo convocado, para a seleção, para a seleção nos próximos meses, valoriza ainda mais. Então, se o Flamengo conseguir segurar um pouquinho mais o Rodrigo Muniz, tem tudo aí para estourar, dá resultado para a gente dentro e fora de campo, não é qualquer proposta que vai chegar e que vai levar o jogador. É preciso os dirigentes do Flamengo colocarem a mão na consciência, hein? Ai, 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 o torcedor está vendo tudo isso e está todo mundo vendo atentamente. 10 milhões de euros é uma mixaria, Mauro. E tem um lado do jogador também, eu acho que está na hora do Flamengo dar uma valorizada, né? O Flamengo já tinha que valorizar aumentando o salário. O Rodrigo Muniz, isso é um absurdo. O Rodrigo Muniz recebe 20 mil reais a salário de base. Pô, o garoto está aí contribuindo com vários jogos, fazendo gol, está na mídia, e o Flamengo não chama para valorizar? Olha aí, toma aí, agora a partir de hoje o teu salário é 100 mil. O que é 100 mil para o Flamengo, Mauro? Exatamente. Dá um, faz-me rir aí com o Rodrigo Muniz, que ele vai ficar feliz, pô. Se não, qualquer proposta aí que chegar, de qualquer clube, ele vai ficar louco, né? Ainda bem que ele não aceitou a proposta do Genk, mas tenha saído ao nasce. Se ao nasce, aceitar o que os empresários pediram, cerca de um milhão e meio de euros por ano, por temporada, não sei não, hein? Eu não sei não, hein? Mauro, grande abraço aí, obrigado por mais uma vez. a gente volta a qualquer momento com novidades do nosso Mengão, porque isso aqui é Flamengo. Valeu!